Olha, deputados estaduais e integrantes de movimentos sociais participaram de um ato comemorativo pelos 10 anos da Lei Maria da Penha. A audiência realizada na Assembleia Legislativa debateu sobre políticas públicas voltadas ao combate da violência contra a mulher. Quão distante ainda está a garantia efetiva desses direitos? Então, porque não é uma militância que depende apenas da mulher? Então é preciso que isso seja incutido, seja compreendido como uma necessidade de mudança de paradigma e de concepção para a sociedade como um todo. O evento faz parte das comemorações dos 10 anos da Lei Maria da Penha. Muita coisa nós podemos comemorar. De fato, hoje a violência contra a mulher está visível. Houve uma visibilidade dessa violência que se escondia nas quatro paredes da casa. Tem avanço? Teve, sim. Temos isso, reduzir o número ainda de agressão à mulher? Ainda não. Até porque eu acho que existia um subregistro desses casos e hoje a gente efetivamente está tendo um número real porque as mulheres estão motivadas e estão procurando seus direitos, estão realmente levando a conhecimento da justiça a sua agressão. Obrigado. Obrigado.